Criança de Jesus, você conhece a historinha do Bom Pastor? O Bom Pastor tinha 100 ovelhinhas. Um dia, uma ovelhinha se perdeu. O Bom Pastor poderia pensar assim. Ah, deixa pra lá, eu ainda tenho 99 ovelhinhas. Mas ele saiu pra procurar aquela ovelhinha perdida. Procurou, procurou, encontrou a ovelhinha toda machucada, coitadinha. Então ele colocou ela nos ombros, levou de volta pro rebanho e fez uma grande festa. Jesus é o nosso Bom Pastor. Ele se importa com cada um de nós. E faz uma grande festa no céu, quando nos arrependemos de nossos pecados. Como é o som que a ovelhinha faz? Bem! Muito bem! Tem um monte de ovelhinha linda aqui. Jesus é o Bom Pastor e conhece cada ovelhinha. Jesus é o Bom Pastor e dá vida pelo seu rebanho. Jesus é o Bom Pastor e conhece cada ovelhinha. Jesus é o Bom Pastor e dá vida pelo seu rebanho. Criança de Jesus, você é ovelhinha de Jesus. Tô lá lá! Criança de Jesus, ele te conhece e chama pelo nome. Ele te conhece e chama pelo nome. Criança de Jesus, você é ovelhinha de Jesus. Tô lá lá lá! Criança de Jesus, ele te conhece e chama pelo nome. Ele te conhece e chama pelo nome. Agora eu quero ouvir o coro das ovelhinhas de Jesus. Bem bonito! Criança de Jesus, você é o Bom Pastor e conhece cada ovelhinha. Jesus é o Bom Pastor e dá vida pelo seu rebanho. Criança de Jesus, você é ovelhinha de Jesus. Tô lá lá lá! Criança de Jesus, ele te conhece e chama pelo nome. Ele te conhece e chama pelo nome. Criança de Jesus, você é ovelhinha de Jesus. Tô lá 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 lá! Criança de Jesus, ele te conhece e chama pelo nome. Criança de Jesus, você é ovelhinha de Jesus. Tô lá lá lá! Criança de Jesus, ele te conhece e chama pelo nome. 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 Quem é ovelhinha de Jesus, ele te conhece e chama pelo nome. Criança de Jesus, é ovelhinha de Jesus. Criança de Jesus, ele te conhece e chama pelo nome. O céu faz festa! Criança de Jesus, ele te conhece e chama pelo nome. Quando nasce uma criança. Porque renasce a esperança. De um mundo mais feliz. Mas aqui também tem festa. Porque o amor se manifesta E a alegria contagia É mais sorriso todo dia Criança de Jesus Você tem uma missão Levar amor e união Transportar Jesus no coração Criança de Jesus Jesus conta com você Jesus conta com você Testemunhe com a vida Faça o evangelho florescer Criança de Jesus Que festa linda aconteceu no céu Quando você nasceu O céu faz festa Quando nasce uma criança Porque renasce a esperança De um mundo mais feliz Mas aqui também tem festa Porque o amor se manifesta E a alegria contagia É mais sorriso todo dia Criança de Jesus Você tem uma missão Levar amor e união Transportar Jesus no coração Criança de Jesus Jesus conta com você Testemunhe com a vida Faça o evangelho florescer La 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 O céu faz festa! Criança de Jesus, seu nome é lindo e está gravado no coração de Deus. Ele já sabia como você se chamaria muito antes dos seus pais decidirem. Por isso, tenha muito orgulho do seu nome, porque foi escolhido com muito amor e carinho. Criança de Jesus, sua festa está muito legal. Com sua família e seus amigos, todos reunidos pra louvar a Deus pelo dom da sua vida. Muita alegria, brincadeira e diversão. E todas as músicas cantando o seu nome. Criança de Jesus é um nome especial. Não importa se inventar em um apelido, diminutivo é demonstração de carinho. Seja feliz, seja feliz, seja feliz, seja feliz, chama pelo nulo. Seja feliz, seja feliz, seja feliz, chama pelo nulo. Seja feliz, seja feliz, chama pelo nulo. Seja feliz. Criança de Jesus, sua festa está muito legal. Criança de Jesus, sua festa está muito legal. Com sua família e seus amigos, todos reunidos pra louvar a Deus pelo dom da sua vida. Muita alegria, brincadeira e diversão. E todas as músicas cantando o seu nome. Criança de Jesus, sua festa está muito legal. Criança de Jesus é um nome especial. Não importa se inventar em um apelido, diminutivo é demonstração de carinho. Seja feliz, seja feliz, chama pelo nulo. Seja feliz, seja feliz, seja feliz, chama pelo nulo. Seja feliz, seja feliz, chama pelo nulo. Seja feliz, chama pelo nulo. Seja feliz Muito feliz Criança de Jesus Você sabia que quando somos amigos de Jesus Podemos fazer muitas coisas boas Ele teve muitos amigos E nessa música vamos cantar um pouquinho sobre alguns deles Dançando! Criança de Jesus Em Deus você tudo pode Criança de Jesus Em Deus você tudo pode Tudo pode Siga o exemplo daqueles que confiaram no Senhor Com a fé de Abraão Você remove montanhas Com a coragem de Davi Você vence as batalhas Com a força de sanção Você derrota o inimigo com a sabedoria de Salomão Você governa uma nação Criança de Jesus Em Deus você tudo pode Criança de Jesus Em Deus você tudo pode Criança de Jesus Em Deus você tudo pode Siga o exemplo daqueles que confiaram no Senhor Com a humildade de Maria Em Deus você tudo pode Siga o exemplo daqueles que confiarão no Senhor Em Deus você tudo pode Em Deus você tudo pode Siga o exemplo daqueles que confiarão no Senhor